O que você acha que vai vir da Lander 250 Ou seja lá o que for 2025 Tu acha que vai vir com grandes mudanças Vai ser mais do mesmo, valeu, forte abraço, beijo Beijo, filho do Everton Não é filho de ninguém não Filho de alguém, mas não é filho do negócio lá Ô Everton Eu acho E aí sem muita expectativa Muito tranquilo A Lander Ela deve vir bombada A Lander da Trembolona Eu vou inclusive apelidar A nova Lander de Lander da Trembolona Eles vão botar Mais plástico De péssima qualidade Ela vai ser a Lander Trembolona Vai ficar bombada Tipo perna de sabiá Vai ter uma carenagem do baralho Mas as perninhas Ou seja O cubo da roda traseira quebrando Dando pau Motor fraco É a Lander da Trembolona Então vai ser a Lander da Trembolona A Tornado não foi o Zeca Urubu Então essa vai ser a Lander da Trembolona A minha aposta é que essa moto Ela vai ser a mesma coisa Tipo a parte de baixo Tipo os cambitos de sabiá Sabe esses caras que malha só O tronco É a mesma coisa Eles vão botar um monte de carenagem Para ficar Mas Você pegou um Um alfinete Murcha todo Motor fraco Eles vão botar algum Algum tipo de catalisador Para passar nas leis De emissão de gases Vai ter aí 21 ou 22 cavalos Pode até ganhar uns cavalinhos Pode até ganhar um cavalinho Vai para 22 cavalos Ou talvez fique só com 21 mesmo Vai continuar com Aro enferrujando Tudo de ferro embaixo Cubo ferrado Bengala vazando Eles vão botar a Sanfona Vai ficar a Lander da Trembolona Só vai ter bombado Ou capaz de trazer Uma Teneré 250 De novo Entendeu? Mas Com a cara nova E com o mesmo motor Mas Da Trembolona Entendeu? Só Mas vale a pena esperar Porque se for uma Teneré 250 De novo Revival A galera vai Vai bater palma Vai ver Vai E eu vou dizer A Teneré da Trembolona Se for Lander Lander da Trembolona Porque Por baixo é a mesma coisa Os cambitos secos E o O Cubo da Roda Traseira Quebrando Não vai ter diferença nenhuma Se tem o perigo Tem o aviso Se tem conselho Tem um pai ou filho Sonho com a estrada Frente De 0 a 100 A moto na reta Vai até bem Vai até bem Minha carteira de motos Completa duas semanas Pode me chamar Que emocionados Estou pronto pra aventura Na estrada Semana que vem Pode não existir Só podem estar mentindo Antes com o cavalo viajava Hoje minha moto tem quatro Agora são os três Vendo o rosto Sensação de poder Nada pode me deter Caminho meu chato Ele está sempre vinte Aqui na estrada Marca diferente Me ferrei Se tem o aviso Se tem o aviso Grande vira as fotos Se tem o aviso Senta o ônibus Na estrada Quer me espremer Caminhoneiro Por favor Tente entrar Só podem estar mentindo Antes com o cavalo Antes com o cavalo viajava Hoje minha moto tem quase uns dez Vendo o rosto Eu vou te ver Caminhoneiro Por favor Tente entender Só podem estar mentindo Antes com o cavalo viajava Hoje minha moto tem quase uns seis Feliz!